São Roque e União Miquelense empataram 100 golos, o União não perde há 7 jogos, o São Roque só por uma vez ganhou em casa. Partido entre vizinhos com o São Roque a ter a primeira grande oportunidade de golo, minuto 18, João Câmara em excelente posição, respondeu ao cruzamento mas capseou por cima da trave. Respondeu o União Miquelense aos 23 minutos, cruzamento-remate de Pedro Silva, não passou longe do poste da baliza de Mário Rui. No minuto seguinte o São Roque voltou a criar perigo, perdida incrível de Lele, com tudo para marcar, praticamente dentro da pequena área, o capseamento acertou literalmente em Gustavo. Aos 24 minutos o São Roque reclamou penalti neste lance, Bruno Costa, árbitro do encontro, entendeu não ter existido falta de Paulo Pacheco sobre Manuel Câmara. Ainda na primeira parte Valtinha tentou o golo com remate de longe mas por cima do travessão, depois foi Pedro Silva, em boa posição, capseou ao lado. Já na segunda parte, primeiro lance de registro aconteceu aos 62 minutos, iniciativa de Valtinha, cruzamento com Vítor Alves primeiro, Henrique Botelho depois e sempre com Mário Rui, muito bem, a evitar o golo do União Miquelense. Mário Rui que voltou a aplicar-se num remate cruzado de Henrique Botelho. Do outro lado foi Ari, de livre, a obrigar Gustavo a aplicar-se. O último lance de registro foi aos 89 minutos de novo com Ari, capseamento em boa posição, sem o perto do poste da baliza de Gustavo. No final, empate sem golos entre São Roque e o União Miquelense, num jogo que não deixou muitas saudades.